e salve salve galera tudo beleza tudo tranquilo e tudo suave com vocês negada bom eu sou julio costa criador de conteúdo aqui do youtube onde sempre nós estamos aí postando as informações relacionadas ao mundo rodoviário para vocês galera sempre estamos trazendo as informações relacionadas ao mundo do transporte para vocês saberem o que está acontecendo aí né bom mas antes quero dar aquele recadinho básico tá e nós ativamos aqui o canal clube de membros para quem quiser ajudar o canal de alguma forma aí né é lembrando que pedir não é roubar tá aí não é questão assim de vergonha um recurso e a plataforma dá pra gente né e a gente aí pode pessoal pode usar nos ajudar de alguma forma aí né bom pessoal é lembrando a todos não é obrigado tá sentindo o coração de ajudar a gente infelizmente se sabe que eu tô desempregado né e as contas não param mas a gente tá atrás de outro trabalho aí tá não tem o costume de fazer esse tipo de coisa mas realmente negócio tá feio gente então quem puder me ajudar de alguma forma eu agradeço se assistindo o vídeo também compartilhando deixando o like fazendo seu comentário me ajuda também tá bom bom pessoal é hoje o assunto é uma bem interessante do grupo jca tá é o imóvel um aplicativo que foi lançado aí pela empresa né do grupo jca tem um lucro bem interessante e eu quero ler esta matéria que se ela revista exame.com algo bem interessante que requer a nossa atenção então vamos dar uma lida na matéria vamos lá deixa eu só abrir aqui para vocês eu tô fazendo no OBS Studios né porque o outro aplicativo o outro expirou né bom deixa eu colocar aqui embaixo e a gente vai ler a matéria bom segundo o site aí diz o seguinte né a gente estamos no no site aqui vamos dar uma lida tá assim ó Startup de transporte rodoviário iMob fatura 67 milhões e prevê investimentos de 10 milhões Eita né olha só que interessante bom uma entrevista que foi feita ao portal como dar uma lida né olha só lançado em julho de 2020 em meio aos gerados pela pandemia do convite 19 a Startup de transporte rodoviário iMob teve um momento bem melhor do que nos seus meses iniciais a empresa deve fechar o ano com faturamento de 67 milhões de reais crescimento de 245% em relação ao desempenho do ano passado nos últimos meses o setor rodoviário foi impactado possivelmente pelo aumento das buscas por passagens resultado da inflação levada no modal concorrente é o mercado aéreo dados da associação brasileira das empresas de transporte Abrat apontam que a alta da demanda chega até 60% em algumas campanhas do setor o grande trunfo para rápida expansão da Startup é que iMob faz parte do grupo JCA donos das viações catarinenses cometa e mil e um e aproveita a experiência de décadas a holding aportou 8,6 milhões milhões para o início das operações e em 2021 reforçou o caixa com mais de 5 milhões de investimentos fundos do grupo JCA a empresa nasceu como nativa digital uma roupagem nova dentro da indústria porque por parte um período pareceu ter estacionado no tempo a Startup trabalha com um modelo que se apoia em quatro pontos para que consiga oferecer passagens mais enquanto aos clientes a pessoa reclama muito questão de conforto né segundo a companhia os valores ficam até 60% inferior aos praticados no mercado a estratégia inclui estrutura toda digital sem guichês para a venda ou retirada de passagem permitindo que os clientes fazem tudo pela internet operação majoritariamente de ônibus que pertencem a JCA e que passam a ser dedicados a nova marca uso de veículos com capacidade maior de passageiros por viagem a imóvel costuma usar ônibus de dois andares com 68 lugares cada enquanto o ônibus convencional opera com 46 lugares né sair sair da parte de outros aspectos parte de veículos espaços como shoppings ou estabelecimentos como a rede graal ao não ter que pagar as taxas das rodoviárias empresas também economiza bom aposta do grupo na Startup surgiu ao acompanhar tendências da mobilidade rodoviária global de acordo com o Rodrigo Trevisão CEO da imob o executivo está há cinco anos na JCA após acumular 15 anos de experiência no mercado da aviação passando por empresas como Latam e Avianca além disso o objetivo da Startup era ir atrás de um outro público para o sistema rodoviário 70% dos clientes que estão na nossa plataforma não estavam nas empresas rodoviárias ou eles não viajavam ou pagavam aplicativo de carona ou usava outro modal de transporte afirmou por um tempo por exemplo 25% dos passageiros declararam que estavam desempregados o percentual atualmente caiu para 15 empresas outro dado relevante sobre o perfil do público é que as empresas as compras são realizadas com cerca de 20 dias de antecedência o que demonstra uma determinada promoção para viagens no mercado em geral intervalo varia entre dois e três dias o imóvel para viagens em 19 cidades nos Estados São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Paraná e Santa Catarina ao longo de 222 mais de um milhão de passageiros foram transportados pela empresa alta de 137% em relação a 2021 para 2020 a empresa quer aumentar esse número e aposta na ampliação das rotas para avanço uma das iniciativas é o estabelecimento de parcerias como o que acabou de desenvolver com a aviação Planalto lembrando a empresa para todos que a Planalto ela não está mais uma imóvel segundo algumas informações que eu tive né com o modelo de marketplace a iniciativa ampliará ofertas dos passageiros para os estados do sul aumentando a capitalidade na região ao longo do ano a imóvel espera adicionar também opções para o centro-oeste e o Nordeste olha só né seja a partir de parcerias seja com operações conjuntas segundo televisão brazo marketplace representa 5% e não deve passar de 10% nos próximos anos segundo ele diz o seguinte o grande montante faturamento deve vir da plataforma senão nós seremos mais um marketplace e não queremos isso não é a nossa razão de ser é mais um produto ali para que possamos dar serviço aos nossos clientes fecha aspas afirma bom acompanhando o aumento das ofertas das rotas a empresa quer melhorar a experiência dos motoristas dos ônibus na comunicação com a central dos usuários os 10 milhões previstos para 2023 devem ser aplicados em soluções que facilitam o dia a dia dos clientes como remarcação de passar a criação de um sistema self check-in e a introdução do serviço como cashback e carteira digital a ideia é que no final do ano tem um cliente muito mais satisfeito afirma televisão outras ações previstas são a exibição de ofertas de hospedagens e integração com aplicativos de mobilidade como o Uber olha aí galera o que vocês acham de toda essa questão né bom eu parabenizo o pessoal do grupo JCA pelo iMob porém existem muitos problemas que eu já relatei aqui no canal que vocês sabem ônibus que estão desligindo de rotas alguns carros aí digamos não estão licenciados direito né problemas aí em questão de manutenção com alguns veículos dos parceiros eu acho assim se eles querem fazer um serviço bem feito né tem alguns detalhes que eles precisam corrigir é claro que o aplicativo aí já tá um tempo né e tem algumas questões que precisam ser melhorados é outra questão que o pessoal reclama muito é a questão de conforto gente se vocês estão pagando barato né claro que os caras não vai dar um veículo top né um leito total né então aí também não dá né gente então é aquele ditado que eu sempre digo barato sempre sai caro né sai cara no que na questão do conforto né é igual antigamente a Itapemina tem um serviço bombom né que é um serviço que era concorrente com as clandestinas né o pessoal sem colocar os carros piores né assim de conforto para concorrer ou seja mais um serviço mais baixo para pessoas que não tinha condições de viajar mas o que que vocês acham dessa matéria bem interessante né bom espero que vocês gostem do vídeo deixa aquele like que ajuda bastante no crescimento e fortalecimento do canal e até um outro vídeo aí e eu fui galera